Não me deixes cair Não me deixes morrer Oh, me segura com tuas mãos de poder Não me deixe, não me deixe desfalecer É muito grande a tempestade O meu barco assola em frente a maré O vento sopra muito forte Chegou o medo, acabou minha fé Esvaneceu a minha sorte O cheiro da morte já me rodeou E como a chamar o mestre Que estendendo as mãos Meu barco acalmou Eu sei que a minha fé em Cristo Sempre é quase nada Eu sei que há misericórdia no Filho de Deus Eu sei que Ele não me trata Segundo as minhas incapacidades Mas Ele quer que eu aprenda Dele sua humildade Não me deixes cair Não me deixes morrer Oh, me segura com tuas mãos de poder Não me deixes, não me deixes desfalecer Não me deixes, não me deixes, não me deixes Eu sei que tem uma morada na cidade Que fica acima das estrelas no além Ali terei uma real felicidade És a divina imaculada Jerusalém 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 A me esperar Irei também Direi amém Jerusalém Jerusalém Irei morar Contemplarei de longe a real beleza De jaspe puro Seus muros eu verei As suas lindas ruas de ouro verei também Reza divina imaculada Jerusalém 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 A me esperar Irei também Direi amém Jerusalém Irei morar Irei morar Irei morar Jerusalém A me esperar E eu sei A me esperar A me esperar O Mestre caminhava em meio a grande multidão Estava ali um homem com ansioso coração Subiu em uma figueira para ver o Salvador O Mestre em voz alta o seu nome ele chamou Desce Zaqueu, desce Zaqueu Porque convém em sua casa de pousar Desce Zaqueu, desce Zaqueu Ele descendo com alegria o recebeu Senhor, se alguma coisa tenho defraudado alguém Eu pago quatro vezes, não defraudo mais ninguém O Mestre em voz alta a multidão anunciou Porque a salvação a esta casa hoje chegou Desce Zaqueu, desce Zaqueu Porque convém em sua casa de pousar Desce Zaqueu, desce Zaqueu Ele descendo com alegria o recebeu Desce Zaqueu, desce Zaqueu Porque convém em sua casa de pousar Nesta terra a luta é constante É terrível a minha opressão Os espinhos me furam a carne Desfalece o meu coração Os meus inimigos me oprimem Querem ver o meu corpo tombar Porém antes que isto aconteça Ó vem meu Jesus me ajudar Ó vem, ó vem, ó vem Ó vem meu Jesus me ajudar Pois a luta daqui é pesada Que sozinho não vou aguentar Mas disse Ele, meu servo, não temas Porque eu sou o Senhor teu Deus Que o tirou da terra do Egito E tomei-te como um filho meu Eis que mil cairão ao teu lado E dez mil a tua direita tombará Porém tu não serás atingido Meu escudo te proverá Ó vem, ó vem, ó vem Vem meu Jesus me ajudar Pois a luta daqui é pesada E sozinho não vou aguentar Ó vem, ó vem, ó vem Ó vem meu Jesus me ajudar Pois a luta daqui é pesada E sozinho não vou aguentar E sozinho não vou aguentar Antigamente quando eu não tinha Jesus Eu só vivia pelo mundo a vagar Só ilusões os meus olhos queriam ver Eu tinha vida mas não sabia viver Eu tinha vida mas não sabia viver Por maus pedaços neste mundo eu passei E meditava até quando sofrei De porta em porta em porta Muitas vezes eu andei Porém a paz em nenhuma delas encontrei Porém a paz em nenhuma delas encontrei Foi quando um dia eu ouvi alguém dizer Que Jesus Cristo por mim veio morrer Que veio ao mundo trazer a salvação A paz e o gozo para todo o coração Que veio ao mundo trazer a salvação A paz e o gozo para todo o coração Que veio ao mundo trazer a salvação Jesus é o meu companheiro Jesus é o meu companheiro Ele é o orvalho de irmão Dois amigo ele é verdadeiro Ele é a rosa de saron Jesus é o castelo que as ondas não derrubam Pois a Ele está entregue o poder Jesus é a flor principal do meu jardim Tudo isto Ele é para mim Tudo isto Ele é para mim Tudo isto Ele é para mim Jesus é o auxílio do princípio até o fim Tudo isto Ele é para mim Pode o mundo virar contra mim Pode o homem querer me impedir Pode a morte querer A minha vida aceitar Eu sei que com Ele eu vou morar A minha vida aceitar Senhor, eu estou de joelhos Prostado diante de Ti Senhor, dai-me fé e conforto Pra que eu possa louvar a Ti Senhor, estou angustiado Sofrido e me dói o coração Senhor, muito tenho lutado Procurando vencer as tentações Senhor, nesses tempos sofridos Muitos te deixarão de crer Mas com Tuas mãos me segurar Não deixe a fé descer Meu rosto está todo molhado De lágrimas do pranto e da dor Senhor, dai-me Sua graça e luz Por amor do Seu Filho Jesus Amém 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 Não, eu não quero ficar nesse mundo quando Cristo vier num segundo e o seu povo levar pro além. Não, eu não quero viver em tristeza mas quero contemplar as belezas da minha amada Jerusalém. Para isto sei que vou sofrer e às vezes vou desfalecer mas confio que hei de vencer e no céu com Jesus vou viver. Sim, eu verei a bendita e com gozo o meu coração vai cantar um hino de louvor. Sim, ver as águas do rio da vida ver as mãos do meu mestre sofrida e coroa de glória obter para isto sei que vou sofrer e às vezes vou desfalecer mas confio que hei de vencer e no céu com Jesus vou viver. e do rio da vida total ou 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 MUDEI MUDEI Eu vivia abatido, tão cansado e oprimido, quase sempre a chorar MUDEI Tristeza não mais choro, mas somente a Deus eu oro, pra me dar força e poder MUDEI Me entreguei a Jesus Cristo, me livrou de tudo isto e me deu seu grande amor Jesus me tirou lá das trevas, me deu sua mão Tirou-me de um charco de lodo e me deu salvação Agora minha alma se alegra, em Jesus que minha vida entreguei E depois que eu dei este passo, eu muito mudei MUDEI De tristeza não mais choro, mas somente a Deus eu oro, pra me dar força e poder MUDEI 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 Eu vivia descontente, hoje canto alegremente, em louvores ao meu rei MUDEI De tristeza não mais choro, mas somente a Deus eu oro Pra me dar força e poder Mudei, graças a Deus sou crente Uma pessoa diferente e por isso sou feliz As vezes eu me aborreço E me esqueço de agradecer O que Jesus fez por mim Naquela cruz a padecer E nessa hora a minha alma lembra Lá no Calvário Jesus a sofrer Pois Jesus passou por tudo isso sem nada dizer Então eu choro ao ver que tudo Jesus padeceu Em vez de água, vinagre, bebeu Para salvar um pobre como eu Ó meu Senhor, Tu que me deste a minha salvação Ó me perdoa minha ingratidão Por muitas vezes não reconhecer O que seria, como seria minha pobre alma Sem ter a vida, o gozo, a calma E viver sempre em condenação E quando as tentações me envolvem Para provar o meu viver Começo a desfalecer E a reclamar do meu sofrer E nessa hora a minha alma lembra Lá no Calvário Jesus a sofrer Pois Jesus passou pior que isso sem nada dizer Então eu choro ao ver que ricas bênçãos concedeu Em vez de água, vinagre, bebeu Para alegrar um pobre como eu Ó meu Senhor, Tu que me deste a minha salvação Ó me perdoa minha ingratidão Por muitas vezes não reconhecer O que seria, como seria minha pobre alma Sem ter a vida, o gozo, a calma E viver sempre em condenação Ai de mim, se teus caminhos abandonar Ai de mim, se do meu Deus eu afastar Ai de mim, se a minha boca não glorificar O bendito e eterno nome do Senhor meu Deus Ai de mim, se os meus olhos de Ti desviar Se os meus passos não seguem os Teus Ai de mim, se eu não inclinar perante Ti Ai de mim, se esculturas eu adorar Ai de mim, se esculturas eu adorar Ai de mim, se da Tua casa eu me afastar Ai de mim, se eu não permanecer no meu lugar Ai de mim, se os meus olhos de Ti desviar Ai de mim, se os meus passos não seguem os Teus Ai então, verei a Tua ira O que será de mim, ó Senhor, meu Deus Ai de mim, ó Senhor, meu Deus Ai de mim, ó Senhor, meu Deus A minha alma se enche de alegria Quando está na presença do Senhor O meu cansaço e o labor do dia a dia Desaparecem na presença do Senhor Meu coração quando está transpassado E a minha alma quando geme de dor Quando as águas altivas Elas querem me envolver Eu me socorro na presença do Senhor Constantemente eu sou injuriado Muitas calúnias se levantam contra mim Ai então, eu procuro a solução E só encontro na presença do Senhor E só encontro na presença do Senhor Muitas calúnias se levantam contra mim Em muita presença do Senhor É a outra